Música 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 Olá pessoal família, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite Olha que você estiver assistindo, ó Mercado Açaí Nosso prédio ali ó, não deixou o carro Agora nós vamos pegar o iluminado família Vamos fazer um vlog de carro pra vocês Lá na Avenida Mateu Bem Tá bom, porque não dá pra agarrar tudo andando não É muito grande a pop Muito grande mesmo Olha o Mercado Açaí aí ó Aqui ó, tudo de um açaí E aqui onde vai ser a Assembleia de Deus Vou mostrar aqui pra vocês Ministério Belém aqui Assembleia de Deus e Ministério de Belém E aí, vamos voltar lá pro iluminado Vamos começar o vlog lá na Mateu Bem Talvez eu grave episódio 1 e episódio 2 Pra vocês já não Na verdade né Vai no Terceiro né Episódio 3 e Episódio 4 lá na Mateu Bem Olha o bicho lá, tá bonita Tamo aí Acho que vai ter até galeria Deve sair ó Condomínio Monteiro Monte Rei Se bora Chega lá na Avenida Mateu Bem Eu volto com vocês, tá bom Vamos ver se eu acho iluminado aqui Olha o iluminado ali Vamos lá Na Avenida eu volto com vocês Aí a família nós passou O Monoteiro já passou ali Já aconteceu lá Tô sozinho hoje não Com ele, tô uma família Buscar a pé aqui atrás E aí o Brian É que eu deixei ela no carro aqui Tomando de conta Que a rua que nós tava aqui O Paulo tá roubando muito Aí ó Ficou aqui no carro aí Subi por aqui ó Ali em contramão É a sembra de Deus aí Como eu falei pra vocês Vamos passar do outro lado Do Mercado Açaí ali ó Tá falando pros inscritos aqui Porque é muito grande Já Mateu Bem pra gravar andando Aí fica vídeo muito longo Eu vou gravar de carro pra eles verem Tá muito bem Eu mostrei Eu mostrei um pouco Da Avenida Mateu Bem Qualquer coisa Depois se você quiser Eu vim gravar A da metade né Que faltou Andando A menina vai pegar um pedacinho Da coisa aqui ó Da Sapopemba Vem sapopemba aqui Vem sapopemba aqui ó E a gente tá andando lá Com São Mateu de novo Pra nós pegar A Mateu Bem Muita loja aqui é muito grande Pra gravar Andando Eu acho que vai dar dois episódios nessa avenida pra vocês verem Vamos até o final Aqui o escrito falou também Que aqui é conhecido como Cidade de São Mateus O escrito falou É muito grande aqui mesmo Muito grande mesmo Aí o lago ali ó A gente se gravou Eu vou dar uma pauzinha aqui comigo Por causa que Olha aí Muito farol Até nós chegando Uma coisa ali eu volto Na avenida pra vocês É muito grande É muito grande É muito grande Olha aí ó Mateu bem Olha aqui que ali a faixa de ônibus Quando nós gravou Quando nós gravou tá hein Gravar na manhã aqui pra vocês pegarem Olha aí Depois que vocês quiserem Eu vou dar uma metade pra frente Vai até fazer vários episódios Que é grande demais Vamos ver agora o tamanho De carro pra você ver a noção Então o que que é Primeiro vídeo do canal aqui Eu acho que deu dois vídeos de vinte minutos Dá uma pauzinha aqui Vai pra faze-me Vai pra faze-meu filho Aí depois que aconteceu acidente aí A gente tava no passo na faze Aí a família gravou até aqui também Andando Agora vamos passar daqui pra vocês verem Outra loja ó Vou dar manhã Vou dar manhã pra vocês verem Aí só vem pra andar muito correndo aqui não Pra que seja cheio de radar As pessoas que atravessam na frente E aí, as pessoas aqui no respeito da faixa Vai tudo na frente A pessoa encostando na pessoa dessa aí Acabando se complicar a vida todinha A gente sabe que vocês têm A noção toda de loja Aqui tem Acabando o celular Caminhão Brincadeira, né? Acaba dirigindo o caminhão, não sei lá Eu vou te contar aí quando é que vocês vêm Ainda tem que estar certo Pra vocês verem, ó Tanto de loja Já mostrei pro pessoal Essa é a famosa Avenida Matheus Vem aqui, vai Tá vendo? Tem que andar atento Ó, esses óbvios são elétricos Olha os cabos nele passando Tá fracassando aí Meu filho, cê tá desfilando, né? Quer dizer, a quantidade de loja que tem E muito farol aqui Porque aqui tem muito radar É, é que tá desfilando É, quer dizer, a quantidade de loja que tem É, quer dizer, a quantidade de loja que tem O que tem que estar naquele ano Eu não entendo chinelos. R$ 15,00. R$ 8,00 de chinelo. Já que tem, nós mesmo. De carro já vamos chegando em 10 minutos o vídeo, vou sazando aqui. Olha os óleo elétrico vindo aí, só nos cai. Acabou a energia, para tudo. E essa avenida aqui é da Estrada Toda, porque vocês estão vendo aí, tudo monte de carro parado. Aí fica só uma faixa só, os óleos ficam invadindo na costa do motorista, aí fica tudo parado aqui a avenida, que era para ser proibido, mas não proíbe. E é porque tem a placa, né? Eu vou gravar dois episódios em 10 minutos aqui, família. A primeira e a segunda parte da avenida aqui, aí eu vou soltar um de manhã ou de tarde. Para vocês. Normalmente esse vídeo vai sair na terça-feira. Vai sair um... na terça não, na quarta-feira vai sair mais ou menos. É, desça o quadro, vai sair o vídeo para vocês. Vou gravar o descanto para vocês. Eu não vou soltar tudo de uma vez. Mas vamos ver aí. Esse aqui é o tamanho da avenida. Aí para cá já é mais poucas coisas de começo. Aqui é mais negócio de cama, de carro. Vou deixar para gravar. Vou deixar para gravar no outro episódio para vocês aqui, tá bom? Fica com Deus e até o próximo episódio, família. Tchau, tchau. E aí